Vamos falar de fé, logo após a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Vamos falar, Paulo, de peregrinos de Piuí e de outras cidades aqui da região. Eles estão a caminho do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, 24 peregrinos, eles saíram ontem à tarde aqui da nossa cidade de Piuí com destino à Aparecida do Norte, em São Paulo. Outras seis pessoas dão apoio aos caminhantes. Essa é a 15ª Romaria Apé, promovida por piunhenses devotos da Padroeira do Brasil, que contam com participantes também das cidades de País, Lagoa da Prata, Pimenta, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Os repórteres João Vítor Emanuel e Roselia Morim acompanharam a missa de envio dos Romeiros. Vamos acompanhar. Após dois anos de interrupção, por conta da pandemia da Covid-19, 23 Romeiros saíram na tarde desta terça-feira, 25 de abril, com a 15ª Romaria Apé de Piuí à Aparecida do Norte. Uns com o objetivo de cumprirem promessa por graça alcançada, outros por quererem reforçar sua fé. Mas todos com um só propósito, chegar à casa de Nossa Senhora Aparecida para agradecer. Nós conversamos com o Sr. Dionísio Sabino de Melo, precursor da Romaria, que hoje já não vai mais com os Romeiros por motivo de doença, mas disse estar junto deles, no coração e nas orações. A idade chegou, aí eu tive que parar. Os médicos ir proibir de eu caminhar por causa da idade, que eu não podia forçar. Veio a anemia, né, enfraqueceu, a gente ficou velho, né, aí não vai mais, né. Meu coração está juntinho com ele lá. Toda noite eu estou rezando e estou pensando onde que ele está, sai direitinho os pontos dele, onde eles dormem, tudo certinho. Na verdade, nós estamos muito junto dele, porque fala o nome dele o dia inteiro. Olha o Dionísio aí, o Dionísio faz isso e ensinou isso. Olha o ano aqui, olha o ano aqui, olha o ano aqui. Olha o ano aqui, seja bem-vindo. Tá certo, então, o Sr. Zé Camilo também. O senhor já vai há quantos anos, Sr. Zé Camilo? Muito obrigada, viu, Fábio? Sr. Dionísio, muito obrigado. É o quarto ano que eu vou. É o quarto ano que o senhor vai? É. O senhor está com quantos anos? 70 só. Aí, ó, o Sr. Zé Camilo, que todos conhecem, com 70 anos. E qual que é a parte mais difícil desta Romaria a pé, a Aparecida do Norte? Serra da Mantiqueira. Subir a serra? Subir e descer, né? É difícil. Serra da Mantiqueira é complicado, mas o resto é difícil, mas é gostoso. O empresário Fábio Soares, também um dos romeiros que participa desde o começo, disse o motivo de ter ido pela primeira vez e falou sobre o momento mais difícil do trajeto. Minha participação começou há 17 anos, 18 anos atrás, foi quando eu tive um câncer e eu fiz uma promessa de ir a Aparecida do Norte a pé. E eu fui, né, primeiro, né, Deus me deu uma segunda chance, curei, logo que eu curei eu fui na primeira. E me fez muito bem, sabe, aquele é um momento de uma reflexão profunda, momento eu comigo mesmo, eu com Deus, né? Então, me fez muito bem, eu continuo. Essa é a décima sexta que eu estou indo. Nós caminhamos em torno de 40 quilômetros por dia, né? Então, a hora que chega o terceiro dia, geralmente, terceiro para quarto dia, que a gente vê assim, eu acho que é a parte mais difícil, que as pessoas muitas vezes podem desistir ou acham que não vai dar conta mesmo, sabe? Então, acho que é um cansaço muito grande, chega quase com exaustão mesmo. O eletricista Marcel Henrique, indo na Romaria a pé, pela primeira vez, falou da sua expectativa. Eu estou em busca de aumentar a minha fé e agradecer por todas as graças, né, que Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo concede para mim, para minha família. Então, é nesses pontos que eu penso, agradecer e pedir também. Padre Daniel Miranda, também pela segunda vez, participa da Romaria a pé de Piuí. E em seu lugar, na paróquia Nossa Senhora do Livramento, ficou o Padre Marcos Costa. Que todos vão com Deus e Nossa Senhora Aparecida lhes protegendo. Bem, os Romeiros já caminharam 36 quilômetros e hoje estão em Araúnas, município de Guapé. Às duas horas da tarde de hoje haverá uma missa e, logo em seguida, eles vão caminhar mais 30 quilômetros até a cidade de Ilicínia. Nós vamos trazer um diário da caminhada dos Romeiros. O Rubinho e o Rodrigo Soares vão nos enviar imagens e depoimentos dos participantes. E hoje temos a participação já do Alex Júnior de Oliveira e do Túlio Regis Balduíno. Fizeram a gravação lá em Araúnas e eles vão trazer uma mensagem para nós. Nossa Romaria saiu de Piuí, com destino à Casa da Mãe, né, que é em Aparecida. E a gente está aqui agora em Araúna, em sentido à Casa da Mãe. E a nossa experiência está sendo muito boa, que nós com nossos amigos aqui, que já se tornaram todos irmãos, né. Eu estou aqui com o meu amigo Túlio, que a gente faz parte da cozinha, né, que é meu amigo, meu irmão e meu cumpadre, né. Vou deixar aqui as palavras dele, as experiências dele, que ele é mais velho de Romaria do que eu. Já estou na terceira, que para mim está sendo muito gratificante, estou muito satisfeito. E graças ao meu cumpadre e amigo Túlio, a gente está indo na terceira já, e eu vou passar para ele. Hoje nós saímos de Piuí, por volta às 15 horas, depois de uma bela missa do Padre Daniel e do Padre Marcos. Estamos aqui, né, conforme o Padre Daniel falou, saindo aqui de Araúna, com destino à Ilicínia. Uma experiência, sabe, do amor a Deus, do amor a Nossa Senhora da Aparecida, fé, muito companheiro, irmão junto, nós somos quase 35 pessoas. E hoje, a partir das 14 horas, estaremos partindo daqui, após a missa do Padre Daniel, que também é nosso irmão, está nos acompanhando. Pedindo a Deus, proteção, saúde, paz a todos os moradores da região, as famílias de Piuí e a todos aqueles que estão nos assistindo e nos vendo, ouvindo nesse momento. A todos, tenha um bom dia. Muito bem, está aí, nós vamos trazer aqui então, no nosso programa, todos os dias, um diário, um relato, né, de como que está a caminhada dos peregrinos rumo à Aparecida do Norte. Quero agradecer aqui o Rubinho, Rubinho ali conhecido como Rubinho da Plantar, né, trabalhou muito tempo na Plantar, irmão do Sávio, e também o Rodrigo Soares, que trabalhava lá no Estúdio 10, fotógrafo, e hoje está lá na Radiografe, só para identificar eles, eles estão filmando, colhendo os depoimentos e vão mandar para a gente todo dia, para a gente colocar no ar. Sucesso para vocês, boa caminhada, que Nossa Senhora da Aparecida abençoe a todos vocês.